Hoje é fantástico, eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meu filho, se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado porque nós não combinamos. Nós não combinamos. O que o senhor quer dizer sobre essa afirmação dele de que se o senhor agrada o mercado, que o Lula então vai desagradar o mercado? Que hora foi isso aí? Foi agora, foi o NGTB. Ele está começando mais cedo para uma cachaçinha verde. Ele falou, se o mercado está feliz com o Bolsonaro, nós do PT não estamos e vamos contrair ao Bolsonaro. Ou seja, o populismo do Brasil está com seus dias contados, a janela lá que está estrebuchando, e uma nova era se aproxima, se essa for na vontade de Deus.